O curso de especialização em alta insurance é um programa inovador que aborda noções fundamentais da área do seguro de saúde, uma área em pleno crescimento e importante para o funcionamento da sociedade, quer a nível individual, quer empresarial. Através de um modelo académico baseado em componentes práticas, este curso pretende dotar os participantes de conhecimentos diversos sobre os cursos de saúde, destacando o seu potencial de crescimento como a principal linha de negócios de seguros facultativos. O curso é composto por um corpo docente de excelência com experiência profissional na área. Convidamo-lo a vir conhecer o curso de especialização em alta insurance da Universidade Europeia.